Oh glória a Deus Uma tormenta Em sua vida Que tira a direção Te causa dor Te sentes perdido Sem esperança No teu caminho Não estás sozinho Uma tormenta Em sua vida Que tira a direção Te causa dor Te sentes perdido Sem esperança Lá no teu caminho Não estás sozinho Não estás sozinho Não estás sozinho Não estás sozinho Te ver chorar Eu sei que é difícil São tantas lutas Que acontecem a todos Você vai vencer O forte vento O forte vento Teus olhos Lutar em sua luta Te sustento Tentro firme Sou o Senhor Ao teu abenço Ao teu abenço Sou o 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 teu abenço Teus olhos